O Tempo Vai O Mundo Dá O Que O Mundo Tem A Liberdade E O Luar E Um Dia O Céu Não Nasce Azul Mãos Que Um Pássaro Vim Deixem Que Esta Mão Se Bata Por Mim Já Não Há Razão Para Que Nada Seja Assim Não É A Dor Que É Cruel É O Amor Que Rasga A Pelo E Grita Sente O Meu Corpo Junto Ao Teu Até Morrer Sente O Meu Corpo Junto Ao Teu Até Morrer Sente O Meu Corpo Junto Ao Teu Até Morrer Sente O Meu Corpo Junto Ao Teu Até Morrer Sente O Meu Corpo Junto Ao Teu Até Morrer Grita, sempre